Eu acho que o grande desafio de todos os times de futebol é se tornar uma equipe equilibrada. E é um desafio grande, não é um desafio fácil. Você conseguir se manter sólido defensivamente, eficiente na frente, com meio campo de pegada e criativo ao mesmo tempo, é uma missão que poucos clubes conseguem no futebol brasileiro. Talvez se a gente falar de um equilíbrio total, hoje quem apresenta algo mais próximo disso é o Palmeiras. Um trabalho longo, um trabalho com treinador muito acima da média, um trabalho que já rendeu muitos frutos. O time é simplesmente bicampeão da Libertadores na mesma temporada, mas é um trabalho que já teve muitos altos e baixos e existiu uma insistência, existiu o respaldo, credibilidade para esse tipo de trabalho. Então o que eu quero trazer aqui é, o Atlético contra o Fortaleza, ele não apresentou o que vinha apresentando, que era um repertório ofensivo legal. Mas o Atlético contra o Fortaleza, ele conseguiu consertar algumas questões que vinham sofrendo bastante. Isso faz a gente questionar até a titularidade de algumas peças. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar like, comentar no vídeo. Quero saber se você percebeu esses acertos que o time do Filipão conseguiu ter nessa partida contra o Leão. E obviamente mandar um salve para a KTO, Evolução Piso e United Gym, que são nossas parceiraças. Seguinte, rapaziada, eu não sei se eu começo no que o Atlético não conseguiu fazer bem contra o Fortaleza ou no que o Atlético conseguiu fazer bem contra o Fortaleza. Mas eu acho que essa dúvida já demonstra o seguinte, futebol é um cobertor curto. Futebol é um jogo que, cara, você desprotege uma parte, outra parte ela vai ficar exposta, sabe? Então você tem que sempre procurar criar um equilíbrio para você não expor muito de um lado e deixar faltar de outro e vice-versa. Mas o Atlético, vamos começar na parte que o Atlético foi bem. Ele vinha com dois problemas consideráveis, que eram os inícios da partida. O Filipão até falou isso em algumas coletivas, que o Atlético vinha demorando a entrar nos jogos. E também o jogo aéreo. O jogo aéreo defensivo do Atlético era um problema muito grande, assim. E também tinha mais uma questão, tá? Que eu acho que tá envolvida muito nessa questão de demorar a entrar na partida, que era um desequilíbrio de marcação ali no meio-campo. Quando a gente entra com o Cittadini e não com o Pedro Rocha, muita gente fala, ah, o Atlético vai jogar com três volantes já, o Atlético vai jogar com isso ou com aquilo. O que que eu vi em campo? Eu vi um lado esquerdo do Atlético com o Citta e Abner conseguindo neutralizar o principal lado do Fortaleza com o Landazuri e com o Pikachu. O Pikachu é disparado o melhor jogador do Fortaleza na temporada e ele não ganha um duelo do Abner. O Landazuri não consegue subir e gerar apoio. As únicas vezes que a gente consegue pressionar bem no primeiro tempo é uma pressão que acontece desse lado esquerdo muito por causa do Cittadini. Então o que a escolha pelo Cittadini gerou? Ela gerou uma compactação melhor no meio-campo. Uma pressão inicial melhor. Porque o Atlético ele marca com dois pontas, um volante sobe para fazer uma linha de três e marca com o Terence e o centroavante na frente. Então o Atlético ele tenta ter cinco jogadores no campo de defesa do adversário para roubar essa bola já na saída de bola. A questão é, nos outros jogos, Pablo e Terence mais à frente tinham um espaço muito grande nas costas deles e o que deixava os jogadores meio expostos porque os jogadores de lado cuidavam dos laterais adversários e os jogadores de meio tinham a companhia dos pontas que vinham para dentro e os volantes. Então o que acontecia? Um desequilíbrio no meio-campo. Ontem eu senti o Atlético mais compacto. Ontem eu senti o Atlético cedendo menos espaço nessas entrelinhas. Ontem eu senti o Atlético mais seguro ao longo do jogo. O que fez? Uma falsa impressão que o Fortaleza dominou o primeiro tempo. Dominar um jogo não é ter sempre a bola. Dominar um jogo é saber sempre o que você está fazendo. E a impressão que eu tive é, o Atlético no primeiro tempo, pelo menos sem a bola, pelo menos na fase defensiva, ele tinha sempre noção do que ele estava fazendo. Então acho que isso é um mérito. Achei nosso primeiro tempo defensivamente mais equilibrado que contra Santos, Cuiabá e Juventude. Assim, eu entendo, o Atlético ele apresenta defeitos. Em alguns momentos o desempenho não é tão alto. Mas a gente consertar esses mínimos detalhes, esses espaços, eu acho que é fundamental. O futebol é um jogo de tempo e espaço, sabe? E a partir do momento que você tem o espaço melhor controlado, onde você consegue diminuir o tempo do seu adversário, você vai conseguir pressionar melhor, você vai conseguir marcar melhor, você vai levar mais dificuldade para outra equipe, sabe? E eu acho que o Fortaleza ele sentiu essa dificuldade. É um Fortaleza que criava muito pouco pelos lados, uma característica muito forte do Fortaleza, sabe? Sempre tinha uma marcação dobrada ali. No lado direito, em alguns momentos, um pouquinho descoordenada, mas sempre tinha uma marcação dobrada, com ponta e com lateral, marcando ponta e lateral adversário, sabe? Ou pelo menos ala e o zagueiro que subia, já que o Fortaleza joga com uma linha de três. Então acho que esse foi um mérito interessante. Uma marcação mais encaixada nessa escolha de marcação individual do Filipão, um encaixe muito importante. Sobre o jogo aéreo, não é que o Atlético foi muito melhor. O Atlético deu até alguns moles. O Nico dá um mole ali no final, que o Sebadius antecipa ele quase faz o gol e tudo mais. Mas eu achei o Atlético mais atento. E eu acho que a gente pode vincular uma defesa mais atenta à clara percepção da não presença do Pedro Henrique. E não é implicância com o Pedro Henrique, mas a minha análise do Pedro Henrique é que o Pedro Henrique tem um lapso de atenção muito constante. E a partir do momento que você não tem o Pedro Henrique e a defesa se sai de maneira mais tranquila, com uma fluidez maior na hora de defender essa área, na hora de fazer cortes, Matheus Felipe e Nico fizeram uma grande partida. Sabe? Então eu acho que a gente pode começar a questionar a atividade de um líder do elenco, mas que a entrega não é tão grande assim. É basicamente isso, sabe? E é basicamente isso. Agora falando sobre o que o Atlético deixou de fazer. E eu acho que é parte muito do jogo com bola, né? E eu acho que primeiro de tudo, a gente precisa falar da transição. Antes de chegar no momento de último terço ali, falar da fase ofensiva. A transição do Atlético, ela vem sofrendo bastante com a ausência de outro jogador de velocidade. Porque, beleza, você tem o Coelho pelo lado, e o Coelho, ele foi relevante em vários momentos, fazendo o Atlético respirar, tirando aquela bola lá de trás. Mas a partir do momento que você tem um cara, fica mais fácil o time adversário marcar esse um cara. Sabe? Então, na volta do Canob, a volta do Vitor Roque vai ser importante pra você ter saída de contra-ataque pelos dois lados. O Atlético, ele é um time que em vários momentos priorizou a posse de bola, mas o Atlético, ele é majoritariamente um time ainda que busca essas transições. O Cito é bom na transição? É bom na transição, mas não é tão rápido. Não tem tanta velocidade. Então, fica mais fácil do time adversário abafar, pressionar. Sabe? Então, assim, vai ser importante a volta de um Canob, de um Vitor Roque, pra gente ter esse último terço, a transição mais rápida até o último terço. E falando sobre o último terço como um todo, eu acho que a gente não pode falar nesse jogo e não falar dos desfalques. Sabe? Não é desculpa. Não é justificativa. É só entender o contexto. E eu acho que muito da baixa produção ofensiva está por causa dos desfalques. Está por causa dessa falta de velocidade nas transições que a gente falou, que esses pontos eles possibilitam. Está na falta de um Pablo que sai da área e leva a defesa junto com ele, gerando espaço. E um Pablo que ajuda muito na construção. Está numa sequência muito pesada e desgastante pro Terence, que não consegue produzir tanto. E até nos momentos que ele está com a bola, ele bota o coelho na cara do gol, mas não tinha muita gente ali pra dialogar com ele, sabe? O Cito é um jogador que estava mais pensando no jogo sem bola, o Rômulo entregando bem abaixo. Ah, Thiago, mas o Atlético não tem elenco? O Atlético tem elenco. O Atlético tem elenco pra brigar em vários níveis. Quando você perde um jogador, a gente está falando de, pô, um time que vai sentir. Quando a gente perde cinco, o time vai sentir mais. Quando perde dez, é foda. Sabe? Então, assim, realmente o time não chutou ao gol, o time não se conectou ofensivamente, não teve tantas trocas de passes, o time não criou jogadas em conjunto, que vem sendo uma marca muito significativa do Filipão. Mas eu fico tranquilo quanto a isso. Porque eu acredito que tenha sido por causa dos desfalques. Se a gente chegar no jogo contra o Corinthians com uma série de retornos, e a gente continuar produzindo pouco ofensivamente, eu vou ficar mais preocupado. Eu vou falar, putz, talvez não tenha sido só os desfalques. Talvez o time esteja dando uma olhada nessa questão das conexões. Talvez o time esteja dependendo muito de lapsos individuais, principalmente de Pablo e Teranes. E está tudo bem a gente constatar isso. A gente precisa entender o tamanho do problema, entender se realmente é um problema, e para depois resolver. Mas eu sei que esse jogo contra o Fortaleza é com uma boa sensação. sabendo que o Atlético pode proteger melhor esse cobertor da bola parada, da bola na área. Sabe? Que é um cobertor que gera perigo, que é um cobertor que gera problemas. Primeiro ponto, mano. E é um Atlético que pode... E é um Atlético que pode olhar para a marcação e ter um encaixe mais bem definido. Inclusive, acho que a volta do Canobi vai ser essencial, para a gente ter mais volume pelo lado, para a gente ter mais importância, para a gente dar mais importância na hora de pressionar em conjunto, sabe? O Canobi é um cara muito físico e ajuda muito nesse quesito. Então, é um Atlético em formação. Qualquer clube em formação sente ao perder 10 jogadores, mas acho que o Atlético conseguiu manter ali um bom nível. Melhorando algumas situações, outras ainda precisa desenvolver para ter tudo ali em conjunto. Um time que acerta a pressão, acerta o encaixe, diminui o espaço entre linhas, acerta a bola aérea e mesmo assim tem o repertório ofensivo que a gente viu em outros jogos. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu!